Olá meus amores, eu estou aqui mais uma vez e eu vou fazer hoje slime, mas vai ser diferente gente vai ser nessa vez eu vou mostrar duas cores de tinta e duas, duas, glitter, eu nunca fiz uma correntinha agora slime com glitter e a glitter rosa e dourada, prata, minha rosa não gostei é de lar não sei lá, é rosa, acho que eu vou de perto, acho que é rosa, rosa mesmo, rosa pink, ah tá, e esse daqui é prata, um bichinho, eu matei, então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal, não vai perder nenhuma novidade nova, nenhum vídeo, tá bom, e ative o sininho da notificação, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá, compartilhar seu x, seu estilo, toda sua família, que o vídeo tá super legal, então vamos começar, eu vou ensinar pra você, então, primeiro a gente vai pegar a cola, gente, eu acho que eu esqueci, ah não, é porque eu achava que era, não se esqueça que tem que fazer o ativador primeiro, ensina a fazer o ativador, é gente, eu vou ensinar, porque hoje eu não fiz, que eu sempre faço, né pai, você vai fazer pra mostrar pra eles como é que faz, né, pra quem não sabe, pra quem não sabe, ver esse vídeo aí, que eu tô ensinando, ó, bota de pertinho, água boricada, pode ser qualquer uma água boricada, né pai, sim, tem uma, que tem um potinho diferente, azul, né, que é novo, gente, aí pode entrar lá também, tá, não se preocupe, não, eu já vou colocar aqui dentro, não, hein, não, gente, a quantidade, eu vou mostrar pra vocês, tem alguma sujeira aqui dentro, gente, não pode ter nenhuma sujeirinha, porque senão vai ficar no slime, ó, aperta forte, porque senão não sai, vai ficar assim, ó, pingão, tá bom já, né, tá bom, então, vai ser essa quantidade, se esse slime for maior, bota bem mais, tá, tem gente que faz no slime desse tamanho, então, aí depois é o bicarbonato de sódio, olha, lembra que pode ser qualquer um também, tá, tá, já vai, esse é um acidente, gente, sério, eu nem tinha abrido o negócio, aberto, tava aberto? É aberto que fala, tava aberto? Não sei, caiu porque tava, né, mas não tava aberto não, não tem problema, vamos lá, gente, minha mão toda branca de leitinho, leitinho, gente, sempre acontece um, uma, uma, ah, sei lá, eu sou desnastrada, entendeu, normal, meu pai fica falando assim, já vai? Acho que tá bom, vai, tá bom, aí, gente, vocês têm que misturar, vamos fechar antes que acontece aquela bagunça de novo, fiz uma bagunça aqui, todo mundo faz, nem tava aberto o negócio e derramou, é engraçado, eu acho que tem que botar mais, fica branco no fundo, tá branco já no fundo aí, ah, é, gente, mistura bastante até a água ficar branca, tá bom já, né, só tem a água branca, mas é um acidente, tá bom, vai ficar assim, ó, gente, deixa eu colar aqui, antes que, é por causa que às vezes vai empurrar assim, pode cair, então, agora vamos começar a fazer, então, primeira cola, não vou colocar tudo, tá, gente, eu vou colocar mais ou menos, assim, eu vou, não sei, não precisa ser lá, é muito grande, não, é, porque, gente, é só mais lá, hein, tá bom? Tô, vou colocar mais ou menos um pouquinho, só, tá bom, tem que esperar cair, eu vou fazer assim com a fudela, gente, ó, pra não ficar pingando, né, tá bom essa quantidade, né, pai, agora é o quê? Então, gente, eu não tô conseguindo tampar. Tu nem abriu a tinta ali ainda, abriu? É, gente, eu também tenho que abrir a tinta pra ver as cores que vêm. Bota bem longe da sua mãozinha. Aí eu vou escolher duas, eu disse duas, ó, eu vou misturar esses dois vídeos, mas eu não pulo, mas se eu misturar tudo vai acabar pros outros vídeos. Lembra que, ok, se vocês quiserem, eu vou fazer mais vídeos de slime, né, pai? Uhum. Mostra as cores que vêm, coloca todas elas em cima da mesa, tá? Ó, a gente veio verde, azul, vermelho, branco, brilhante, pra quem não sabe, branco é pra achar mais clarinho, entendeu? A cor da sua slime. Preto, eu não vou usar preto. Bota aqui em cima. Não, deixa aí. E a amarela. Isso. Gente, qual que você é que eu uso? Qual que você acha? Duas cores, né? Duas. Lembra que é só duas. Outro dia tu faz um vídeo com três, depois com quatro cores, depois com cinco cores, depois com seis cores. Que isso? Nem sei, gente. Gente, eu vou pegar o branco só pra, entendeu, se ficar mais caro, mas vai valer uma... Não, o branco não vai valer pra colocar. Só se ficar muito escuro. Porque o branco já vai valer mais uma cor. Só fazer com duas cores. Mas se, gente, mas se ficar muito escuro, eu vou... Não importa a cor que vai ficar, com duas cores. Mas se quiser, eu vou... Ó. É duas cores, é duas cores. Gente, quem vai ficar vermelho com azul? Boa escolha. Vamos ver. Eu acho que é da roxa. Eu tô com medo de dar preto. Vamos ver. Pode ser. Eu tô com medo, gente. Mas eu não vou mais. Eu bato amarelo com azul. Amarelo com o... Com vermelho. Eu sei qual cor da... Eu não sei qual é essa. Mas, gente, não é pra ser do mesmo, não. É... Isso aí é... Eu tô com mais do mesmo, gente. Então, isso aí. Gente, eu tô com medo. Isso aí é pra gente saber. Bom, gente, pode ser de sinta baixo, corante, alimente isso, né, pai? Eu falei, alimente isso. Ih, mano. E agora? Colocar assim mesmo? Sim, não. Eu vou fazer igual. É um olhinho isso aqui. Eu vou colocar um pouco, tá, gente? Pra ficar claro. Eu quero ficar claro, não escuro. Tá bom. Só isso? Isso aqui que tá na colher. Deixa bem longe da sua mãozinha. Você é de estrada... Des... Des... Desastrada. Desastrada. Ó, gente, não ficou nada aqui no potinho. Nem sujou, nem nada. Uhum. Agora eu já coloquei a colher aqui dentro, não dá pra guardar. Não tem problema, só virar. Colocar a quantidade do azul, né, gente? Tentar. Pode pegar a coisa? Não, tá bom. Deixa assim mesmo. Ah, a cor da almerquina. Né, gente? Azul. Vermelho. E agora... Tenho certeza que vai botar só esse pouquinho? De cada um? Vamos ver, gente. É, vai. Vamos lá. Vai mexendo. Qual que você... Ih, gente, lembrando, qual que vocês acham que vai dar? Eu acho, gente, vai dar um roxo. E você, pai, qual que tu acha? Pra mim, não me der. Chuta, chuta. Chutei já. Acho que é roxo. Chutei pra fora. Eu acho que é roxo. Não, não. Eu acho que você... Ah, vai dar preto, poxa. Se não é preto, eu acho que eu não vou dar roxo. É, não importa qual que der. Azul. Tá puxando mais pro lado do azul, tu reparou? Tá. Eu acho que tem que botar mais um pouco pra ver, né? Vai, vai mexendo. Viu? Ficou um lilás meio roxo, assim, ah. Ai, gente, eu não gostei. Tá roxo, tá meio roxo, não tá? Tá bonita. Eu gosto muito dessa cor. Gosto não? Posso colocar mais um pouquinho de lilás tinta? Eu quero ficar mais escurinho. É, coloca das duas de novo. Mais um pouco de cada uma, né? Ai, mas eu acho que tá bonitinho também. Eu gostei. Eu acertei, deu roxo. É. Eu tô com medo da cor de escurrar e sujar tudo. Não, eu achei que cai não. Colocar só mais um pouquinho? Só pra, né? Fijama um pouco mais escuro. Não é isso. Pô, coloquei bastante? Não, né? Não tô falando não. O importante é que eu vou fazer na slime. O importante é que tem que dar certo. Se não der certo, aí... Se não der certo, não der certo, porque vai dar errado. Não tem jeito que foi nada. Tuque! Viu? Vira logo pra cima mesmo. De novo. Gente, no outro vídeo eu também fiz duas besteirinhas. Que eu sei desgastada. Vamos de novo. Vamos lá, né? Vai dar roxo mesmo assim, hein? É, só vai ficar mais escuro. Vai ficar mais escuro mesmo. Olha que lindo. Tá com bonita. Hã? Tá com bonita. Tá com roxo mesmo, né? Tá com roxo bem escuro. Tá bonito. Olha. Ficou um azul meio roxo, meio sem ar. Gente, acertei no roxo. E eu não tenho slime rosa. E eu não vou ter mais slime aqui em cima, eu esqueci. Eu tenho azul, laranja... No outro vídeo você mostra as cores que você tem? É, não. Aí já vai ter mais uma que essa aí. Eu só nunca tenho uma azul com glitter, tem uma rosa... Nesse primeiro vídeo a gente tá fazendo agora com duas, né? Sim. Eu tenho quatro. Então você com três. Quatro, nove. Depois você com quatro. Depois você com cinco. Depois você com todas as cores, hein? É, gente, vai precisar bastante qualquer ainda. Dá pra fazer mais um. Slime, gente, é bom. Eu acho que essa aqui vai ficar maior do que as outras. Agora, olha o glitter! Meu pai já abriu um pouquinho pra mim, né, pai? Sim. Vou colocar primeiro que cor, gente. Pai, qual que você quer? Outra, a pink. Gente, eu acho que todo mundo vai escolher a pink também. O glitter coloca agora mesmo? É. É? É, agora. Se colocar depois, vai ficar, acho que... Isso é normal? Isso é normal, gente? Não liga, hein? Gente, eu não vou colocar tudo, lembrando. Tá bom, né? Bota mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Aí agora... Gente, isso daqui é normal acontecer. Com todo mundo que acha. Isso é ficar um pouquinho, né? Não é problema. É. Agora coloca um pouco da rosa. Olha, bonita! Essa é mais bonitinha do que a rosa. Ó, vamos botar aqui na slime, pô. Tem que colocar a mesma quantidade da rosa. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, agora vamos mexer pra ver, né? Uhum. Gente, a cinza derrubou um pouquinho também, ó. Mais lindo. Não tem problema, minha filha. Adianta logo aí. Vamos mexer? Que eu tô curioso. Olha que coisa linda! Olha, gente. Vamos lá, gente. Hã? Brilha bastante. Olha. Olhinho, cheio de glitter. Eu acho que tem muito pouco glitter. Não tá nem muito aparecendo aqui. Coloca mais um pouquinho, né, gente? Tudo colocando pouquinho. Tem que ser só mais um pouquinho. Eu tô fechando. Eu acho que era pra ter deixado aberto, hein. O quê? O glitter. Não tem que ficar abrindo todo mundo. Bota mais. Tá bom? Tá bom. Agora deixa aberto mesmo do cantinho. Bota bem pra frente, assim, pra não cair. Se precisar de novo, entendeu? Tá bom. E qual lado agora que eu não lembro? Ah, esse aqui. Esse é bonito. Tá bom? Ah, gente. Lembrando que eu vou comprar o chaveiro pop-it. Eu não tenho ainda. Gente, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês só onde misturar. Olha isso. Olha que lindo. Agora tá aparecendo bem mais, ó. Olha, gente. Agora o ativador. Ativador. Olha, gente. Ficou espuma. Vamos colocar? Vamos colocar ela em pouco em pouco. Lembrando que aquela de lá mesmo com glitter ficou um pouquinho dura. Aqui colocamos muito, né? É. Tá ativador. Por isso que tem que ficar mexendo e colocando o ativador. Olha, já tá virando. Se nem colocou muito, já tá virando um pouco. Vamos paralisar esse vídeo? Pra não ficar tão grande? É, gente. Aí quando ficar um pouco mais bonito, a gente volta. Isso. Então, gente. A slime, ó. Ela já... Tá pegando... Tá pegando já, gente. Eu já vou pegar com a mão, ó. Porque ela tá começando a desgrudar do pote. Tá vendo? Aqui do de lado, ó. Começando já. Então, vamos já mexer? Tá bom? A colher eu vou tirar e colocar em cima da mesa. Pode, pode colocar? Coloca aí dentro desse potinho aí, ó. O do ativador não vai usar mais ele mesmo, não vai? Não, você vai usar assim que tá? Não vai usar não. Posso colocar em cima da mesa? Pode. Depois eu vou passar um paninho que sai. Gente, me chugou ela? Não, porque ela está muito molinha ainda. Bota mais do ativador, pai. Só mais o bloco, não. Não tem como eu botar não, né, filha? Com a mão só. Não tem mamão aqui. Não, não é o mamão não, meu filho. Você falou pra colocar com o mamão, não tem mamão. É mão, 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 mão. Ih, sativador. Vira aí. Vira um pouquinho aqui do lado, aqui, ó. Não tem como eu pegar, porque é difícil aqui, ó. Espera segurar uma aqui. Vira do lado, hein. Assim? Aí bota só um pouco dessa. Tá bom. Tá bom. Olha. Ó, gente. Ih. Que meleca. Que meleca. Uh. Eu tenho mais... Gente, eu tinha mais lá, me chamava que meleca. Eu tenho ainda, só que a gente lá me estragou, porque eu coloquei água. Mas eu não coloco... A garota vai te colocando, não. Você está quase desgordando agora no pote? Não, ó, gente. Está muito molinha ainda. Mas é só mexendo agora. Não pode mais colocar ativador. Que aquela vez, gente. Aquela gelame azul que eu fiz. Ela ficou dura, porque... Ela já estava com consistência um pouco. Aí, eu fui lá e coloquei mais. Ó. Ó. Olha que meleca, gente. Eu estou segurando o pote, porque se eu não segurar... Né? Uh. Você pode tirar do não? Tirar de segurar todo o pote. Eu estou desgordando já. Olha, gente. Viu? Toda a gente lá me que eu faço está dando certo. É porque, gente, antes... Eu fazia slime sozinha. Quando eu era mais nova. Toda a gente lá me que eu fazia dava tudo ruim. Né, pai? Eu colocava muito ativador. Eu ficava dura. Eu ficava brava. Vocês tinham que ver isso. Agora está começando a desgordar. Acho que ficar aqui, depois eu tiro. Né? Uhum. O importante é que tire de mais. Tem que tirar um pouco. Agora bota um pouco na mão. Aí depois eu pego o resto, né? Sim. Tem pouquinho agora. Vai ficar assim, ó, gente. Opa, você está batendo, ó. Bota na mesa. Ó, melequinha. Não dá para botar na mesa, não. Você espera grudar na mão, gente. Desgordar na mão. Grudar na mão. O rosto já está grudando, né? Está ficando boa, hein? O que ficou essa? Acou roxo, então, né? É um roxo. Quais cores que você colocou? Azul e vermelha, né? Tá, depois a gente vai fazer outro vídeo com outras cores. Vou fazer com três cores na próxima vez, gente. Eu posso fazer até amanhã. Se vocês quiserem. Né, pai? Vou fazer com outras cores. Não vou fazer com a mesma. Dá para jogar na mesa já? Para ver como ficou? Dá para jogar na mesa. Não dá não. Porque ela está... Olha isso. Contato todo o dedo da minha mão. Gente, aí quando ela estiver nesse resultado, vocês não colocam mais ativador nem nada. Porque se vocês colocarem mais ativador, ela vai ficar ruim. Tá, por enquanto eu estou mostrando esse aqui, ó. Que está aqui na mesa já. É que esse daqui da minha mão não quer mais soltar. É porque tem que ficar mexendo, né? Quanto mais você mexer, ela vai ficando com mais constância e vai... Consistência. Consistência, né? E vai... É. Ficando mais durinha. Uhum. Joga na mesa aí para ver como é que fica. Um estudo para a outra. É só tirar aqui, né, gente? Só tirando de um lado, está ficando do outro. Não adianta nada, né? Bota na mesa. Olha, está ficando ótimo, né? É, só está grudando um pouquinho por causa... Depois para de grudar. É, depois... Depois, né, gente? Não agora. Ó. O barulho está muito gostoso. Eu estou brigando com a slime. Ó. Vou mostrar para vocês eu brigando como que eu brigo com a slime, ó. Bota na mesa agora para a gente finalizar o vídeo. Calma aí. Só um minutinho... Pronto. Bota? Vou tentar fazer uma bolinha. Só uma bolinha, gente. Ah! Uhul! Que isso? Que meleca! Eu vou agora para por aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande. E amanhã eu faço mais vídeo com vocês. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo amanhã de três, tá? É, mas a gente vai fazer com três. É. O ato de novo vem na mesa para finalizar. Calma aí. Depois ela vai parar de... Me gordar. É, gente. Xica, não gosto de fez. Eu fiz assim, não. Eu fiz de outro jeito. Ó. Eu fiz assim. Ah! O barulho do barulho, gente. Já mais? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.